Olá pessoal, meu nome é Felipe Pires e hoje eu vou conversar com vocês sobre vídeo-aulas e vídeo-minuto. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para que a gente possa utilizar isso de uma forma que você amplie o seu conhecimento e também construa o conhecimento dos seus alunos e dos públicos com os quais você interage, através de vídeos nas redes sociais ou de plataformas de interação que estão sendo usadas nas suas escolas. Bom, hoje quem quiser me adicionar já pode adicionar aí nas redes sociais o arroba EPI LIHP e se tiver alguma dúvida é só enviar para a gente ou também através dos nossos canais. Vamos lá, quando a gente fala sobre vídeo-aula nós temos alguns quesitos básicos e dentre eles o principal que nós temos é a apresentação, foi isso que eu fiz agora no começo. Afinal, os seus alunos, os seus públicos, eles vão querer de alguma forma saber quem está conversando com ele e isso gera um interesse. Por isso, antes mesmo de você pensar a sua vídeo-aula ou de você lançar suas aulas gravadas ou ao vivo em seus canais, o mais interessante é organizar uma chamada, uma apresentação. Assim como nós estamos fazendo com esse projeto. Você deve acompanhar no Instagram, no Facebook da URI, que nós estamos lançando os calendários e lá nós temos quem são os professores de cada uma das disciplinas ministradas. Isso faz com que gere um interesse e logo o seu aluno poderá ficar interessado se aquele assunto tiver relação com aquilo que ele pretende aprender. Bom, um segundo ponto é a gente pensar o tema, o motivo. Motivação é algo que a gente não tem como dar para as pessoas, mas nós podemos ter o nosso motivo e esse motivo também compactuar com o motivo daquela pessoa. Por isso, o tema da aula é importante que seja frisado constantemente para que a pessoa relembre o porquê que ela está vendo aquele conteúdo. Afinal, nós sabemos que quando trabalhamos com o vídeo, se a gente não tem interesse em um início dele, quando ele começa, a gente acaba se perdendo um pouquinho ali, às vezes dá sono, a gente troca de canal, clica em outro link, foge dali e acaba não assistindo. Então, por isso, temos que sempre deixar o tema como um motivo especial para que a gente chame a atenção dos nossos públicos que estão nos assistindo. O terceiro ponto é o conteúdo. Aqui nós vamos ter a relação. Quando eu falei que essa aula seria sobre videoaula, comecei a me relacionar com vocês através daquilo que vocês têm interesse. Afinal, dentro dessa pandemia que estamos vivendo, nada mais interessante do que utilizar a internet, as aulas online, ao vivo e também as aulas gravadas para que a gente possa se aproximar dos nossos públicos que estão geograficamente distantes. Então, toda vez que eu falar sobre o conteúdo, eu vou estar criando uma relação com você que nos assiste nesse exato momento. Por último, o benefício. Qual é o benefício dessa aula? Desenvolvimento. Quando nós falamos em aula, o aluno que está assistindo, o receptor, ele sempre vai pensar, o que esse vídeo tem a acrescentar na minha vida? Então, por isso, a gente tem que fazer com que ele entenda que o benefício desse conteúdo é o desenvolvimento dele dentro da educação. Nós vamos trabalhar aqui teoria, vamos trabalhar alguns exemplos. Eu vou trazer para vocês o porquê que é importante que hoje professores, alunos e também outras áreas profissionais compreendam a importância do vídeo no dia a dia para a sua profissão e para levar conteúdo e conhecimento até as pessoas. Vamos pensar primeiro naquela frasezinha antiga que a gente já cansou de ver no cinema, né? Luz, câmera, ação. Gosto de falar logo no início sobre a fotografia da imagem para que a gente possa pensar no quesito principal. A imagem vai ser bonita ou não. Porque se a gente inicia um vídeo e ele está escuro, está ruim de ver, mesmo quando a gente está assistindo algum filme e a cena não é legal, fica uma imagem um pouquinho escura, tampada, a gente acaba não se interessando pelo vídeo. Por isso, o quesito principal, sempre que você for pensar em elaborar um vídeo seu, é iluminação. A iluminação vai fazer com que você possa tornar o seu vídeo um pouco mais sentimental, que você possa tornar o seu vídeo mais interessante, que você possa chamar o elemento que você quer dar destaque para que as pessoas prestem atenção. Exemplo, quando a gente tem uma televisão atrás, ela emite uma luminosidade. Então a sua atenção acaba se voltando para cá em diversas vezes que eu quero que vocês olhem para este lugar. Então nessa cena do vídeo, nessa tela, nesse espaço aqui, a gente acaba tendo a atenção das pessoas. E quando a gente não tem uma boa iluminação, a gente acaba tendo um vídeo que não é interessante para as pessoas. Vou chamar vocês aqui só para trazer um exemplo básico de como a gente teria que organizar um espaço e já voltamos para os exemplos aqui. Bom, nem todo mundo vai ter um tripé na sua casa, nem todo mundo vai ter uma iluminação profissional. Mas isso pode ser facilmente substituído por uma luminária, pela própria janela, ou então, ah, não tenho tripé para colocar meu celular. Ah, meu celular não tem uma câmera boa. Não se preocupem com isso, tá, pessoal? Já vou falar mais sobre esses detalhes também. O importante é vocês terem essa noção. A iluminação, na maioria dos vídeos preparados para videoaulas, deve ter uma perspectiva frontal com quem está falando. e a câmera tem que estar direcionada na altura do rosto. No máximo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não muito além disso. Então, às vezes você vai falar, eu não tenho esse ambiente, não tenho como construir isso. Às vezes, sentado em uma mesa, com livros apoiando, com algum material, você consegue posicionar o seu celular e você consegue colocar uma luminária na sua mesa que vai estar na direção do seu rosto. Só tem que cuidar para que essa sombra não se projete sobre você, tá bom? E aí você vai ter o cuidado de poder olhar para a câmera do celular enquanto você fala ou olhar para a câmera como eu estou fazendo com vocês nesse exato momento e conversar com as pessoas. E a luz que vem para você acaba fazendo com que você tenha destaque no vídeo. Afinal, o professor ou quem está falando é que deve chamar a atenção do aluno. Vamos voltar aqui ao exemplo de iluminação para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui a gente tem o manequim e o posicionamento da câmera. Aqui nós temos uma luz frontal que seria essa luz ideal onde a luz está reta em frente à pessoa e a pessoa está com a câmera na frente. Ou seja, a gente acaba tendo uma iluminação que fica muito mais interessante no rosto da pessoa e a gente consegue fazer com que quem está do outro lado perceba as expressões, as caretas, os sorrisos e então essa pessoa vai ficar atrelada ao lado humanizado desse conteúdo. E isso é importante. Afinal, vídeo é comunicação. A gente tem que se relacionar com o público receptor para que eles entendam o que a gente está falando. para que eles venham a comungar das mesmas ideias e que a gente possa fazer essa troca de experiências. Afinal, quando a gente fala em vídeo aula, vamos lembrar hoje, com a internet, nenhum vídeo apenas emite uma mensagem. Aqui estou dando a possibilidade de vocês interagirem comigo. Então, todo o feedback é bem-vindo para mim assim como vocês, quando produzirem as vídeo aulas deixem esse espaço aberto também. Se você colocar uma iluminação lateral, você vai acabar tendo uma luz que vai aumentar um lado do rosto. E aí você tem essa sombra aqui de uma perspectiva que algumas pessoas vão usar como truque para emagrecer, um pouquinho o rosto, para afinar e tudo mais. O ideal é você se experimentar com a luz, variando a posição. Troca a luz de lugar e vai se fotografando. Coloca o celular para fazer uma selfie até você achar uma luz que fique agradável para você. Se você colocar a luz de lado à pessoa, vai dar esse efeito que apaga a metade do rosto. Já não é interessante para vídeo aulas, né gente? Fica um pouquinho pesado, fica um pouquinho ruim. Se a luz estiver atrás, vai ter aquela imagem escura. Evitem isso, porque se você não aparecer, dificilmente quem está do outro lado do vídeo vai se interessar em assistir aquele material. Se a luz está acima do rosto, nós temos essa sensação que aumenta as sombras das partes inferiores, embaixo da boca, embaixo do queixo, embaixo dos olhos. Acaba às vezes parecendo que está envelhecendo um pouco a pessoa que está atrás do vídeo. E se nós invertermos a iluminação e colocarmos ela de baixo para cima, dá essa cara um pouco de filme de terror, né? Então, evite-se também que a luz esteja muito acima ou muito abaixo do seu rosto. Aqui na sala de aula, nós temos muitas lâmpadas que estão sobre o meu rosto, mas a iluminação com as paredes brancas acaba refletindo e a luz fica assim, quase que proporcional, como se estivesse de frente. E fica muito fácil de fazer uma gravação de uma videoaula, porque a iluminação de sala de aula costuma ser interessante, porque os alunos já estão acostumados com essa perspectiva. E quando você quer falar com alguém, certamente essa pessoa já esteve em algum momento em uma sala de aula e ela já está acostumada com essa iluminação. Bom, pessoal, nós temos aqui agora a fotografia, né? O que é a fotografia? É como nós interpretamos nossos sentidos sobre uma imagem. O uso dos sentidos. Quais são os sentidos? A audição, o olfato, o tato, a visão e o paladar. Como assim? Tem como sentir gosto no vídeo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que esse sentido junto com outro sentido que a gente tem, a gente quase que sente o sabor das coisas quando a gente vê uma imagem. Então, pessoal, a gente trabalha com os sentidos humanos, com os sentidos biológicos das pessoas quando a gente mostra um vídeo para ela. Quando a pessoa vê um vídeo, que ela emite uma mensagem, às vezes não só de videoaulas, no cinema, a gente vê uma cena, a gente tem isso, a gente sente isso no nosso corpo. E isso é importante da gente saber. Porque quando a gente produz uma videoaula, eu quero chamar a sua atenção, eu posso apontar para você, e isso vai ativar diversos neurotransmissores. Você que vai perceber que eu estou querendo chamar a sua atenção. E isso é importante. Porque se a gente não fizer esse jogo, a gente tem uma aula que acaba ficando monótona. E isso não é legal. Mas quais são os outros sentidos que temos e podemos utilizar em vídeos, né? Algumas pessoas já me perguntaram, eu dialoguei com alguns professores, e falaram, mas quais são esses sentidos? Eu vou trazer a resposta para vocês. O primeiro sentido é o sentido do equilíbrio. Agora o nosso videomaker vai trabalhar com vocês para vocês terem essa sensação. Quando o equilíbrio não fica interessante na imagem, a gente acaba desestabilizando a visão das pessoas. E isso não é legal. Quem aí tem um probleminha de labirintite vai perceber que isso acaba gerando até uma certa náusea. Então por isso, pessoal, vídeo estável, tá? Uma linha no horizonte. Sim, o equilíbrio é um dos nossos sentidos. Deixa o vídeo retinho, deixa a tua câmera bem posicionada e retinha. Assim, você não vai ter essa sensação ruim para quem está assistindo. Até porque estamos falando de vídeo aula. Então, quanto mais estável estiver a câmera, melhor. Por quê? Se você começa a ter uma imagem balançada, tremida, além de parecer uma imagem que não é muito profissional, você vai acabar tendo um problema bem grande. Como eu falei, quem assiste acaba perdendo a concentração e se concentrando nesse movimento. E isso não é interessante para o seu receptor. Ele vai parar de prestar atenção no conteúdo e vai focar toda a sua atenção nesse movimento de câmera. Bom, nossa excepção, compreensão da dor, mesmo em sentidos emocionais. Tem uma cena ali um pouquinho dolorida, alguns vão falar, nossa, que dor. Enfim, o cara está ali arrancando o próprio dente. Pessoal, trouxe isso de exemplo para mostrar para vocês que boa parte das pessoas, elas interagem com a emoção em relação ao vídeo. Então, se eu der uma aula para vocês, falando com uma expressão triste, falando calmamente, vai acabar que em algum momento do vídeo, eu vou estar passando esse sentimento para vocês. Se eu passo esse vídeo para vocês com animação, vocês vão perceber que é diferente e que esse conteúdo vai entrar muito melhor na cabeça de vocês e vocês vão perceber que isso é positivo. Então, sempre que nós formos trabalhar com questão de imagem, de construção, de sentimentos, procurem passar que isso é bom. Eu até brinco com alguns professores das áreas de exatas, que matemática, química e física são conteúdos mais densos. Então, se o professor não passar uma sensação positiva para o aluno, muitas vezes o aluno não vai receber aquilo de uma maneira legal. Vai parecer que é algo doloroso naquele conteúdo. E o sentido da sinestesia, capacidade do cérebro de ligar outros sentidos apenas ao ver imagens. Deu fome? Desculpa, pessoal. Também já estou aqui naquela sensação, vai bater nesse horário da noite, já dá vontade de pedir aquele lanche, né? É isso mesmo que eu quero passar para vocês. Nós temos, então, durante o vídeo, a capacidade quase de que sentir o cheirinho daquela pizza ali, de saber o sabor que ela tem, porque a gente busca isso na memória. Então, vocês têm que trabalhar sempre, sempre com vocês, com a imagem de vocês e com as imagens que vocês vão disponibilizar em slides, no quadro ou em outros lugares, imagens que vão trabalhar os outros sentidos das pessoas. Por quê? Porque isso é necessário. Quando a gente usar essa capacidade humana dele realmente usar o que ele está vendo no vídeo para ele, ele vai começar a perceber o quê? que aquilo está fácil de absorver como conteúdo. Se a gente tiver um vídeo, meramente uma pessoa posicionada, parada, olhando para a tela e falando o que é o conteúdo, dificilmente a gente vai ter essa mesma recepção. Então, tomem cuidado sempre ao escolher imagens que vão ter referência ao assunto e que vão chamar a atenção dos seus alunos. Por isso, quando falo justamente em imagens, vamos falar de algo muito interessante, linguagem. Qual que é isso importante? Alguns conhecem esse vídeo? Quem não conhece esse vídeo, pessoal, procura. Não vou dar spoiler, pesquisem. Parece bobeira, mas com quem eu falo? Se eu quero falar com alunos, se você, professor do ensino médio, está nos assistindo agora e você tem dificuldade de se relacionar com seus alunos, você tem que consumir o que eles consomem. Os conteúdos que eles buscam, aquilo que eles gostam de assistir, aquilo que eles riem, aquilo que eles se divertem, aquilo que atrapalha a sua aula muitas vezes, que os alunos estão conversando, pode ser usado por você para a produção de conteúdo. Então, a linguagem tem que ser coerente com aquele público que está recebendo ela. Se você vai trabalhar uma aula e o aluno do ensino médio está lá já meio disperso, está um pouco perdido e você entrar com uma linguagem muito maior do que a capacidade dele de assimilar, dificilmente ele vai parar e prestar atenção na sua aula. Seja ela em vídeo, seja ela presencial, mas no vídeo ele tem a possibilidade de simplesmente pular a sua aula. Então, não é essa a intenção. Usem a linguagem deles, chamem a atenção deles, usem tudo aquilo que eles gostam. Se vocês trabalharem com aquilo que eles gostam, que eles consomem como cultura, facilmente vocês vão conseguir inserir o conteúdo de vocês. Então, consuma o que eles consomem. Como fazer isso? Eu não sei o que meus alunos estão consumindo. Conversa. Dialoga. Saia um pouquinho do ambiente de sala de aula e procura falar com seus alunos e perceber que às vezes o Netflix, às vezes o TikTok, às vezes o Instagram. Vocês vão conseguir dialogar com eles e pegar o conteúdo que eles estão consumindo. E isso é muito interessante. Se alguma dessas redes sociais ou desses canais que eu falei vocês não conhecem, está na hora, pessoal, de dar um F5, atualizar um pouquinho aí o conhecimento, buscar no Google, dar um Google aí nesses nomes que eu falei e conhecer essas plataformas que são muito divertidas e podem ser usadas por vocês para também difundir conhecimento. Bom, fale com o seu corpo. Quando a gente fala não é meramente o som que passa pelas nossas cordas vocais que reproduzem as palavras que a gente consegue levar palavra por palavra até o nosso receptor. O nosso corpo fala, a gente gesticula, a gente faz careta, a gente faz cara feia, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Quando eu chamo a sua atenção eu utilizo a minha mão para trazer você até mim para que eu possa falar com você. Então, quando a gente quer utilizar não somente as mãos, mas principalmente elas para conversar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Até para não virar meme, né? Já aconteceu algumas vezes de algumas pessoas fazerem determinados movimentos com as mãos em alguns vídeos, o pessoal dá print e acaba virando um meme. Então, evitem fazer sinais que possam parecer obscenos e evitem também deixar as mãos em posições que vão ficar, às vezes, emitindo uma mensagem que você não quer passar. É já, por muitas pessoas, esse conhecimento popular já que se a gente está conversando e estamos aqui com os braços cruzados, a gente passa uma sensação de insatisfação. E muitas vezes pode parecer que você, professor, ou você que está usando o vídeo, não está passando aquela mensagem positiva. Eu posso estar falando no mesmo tom de voz que eu estou usando nos últimos cinco minutos de conversa com vocês, mas se eu estou com os braços cruzados, a sensação não é a mesma. Por isso, usem as suas mãos, evitem também, ficar usando muito para não parecer que está batendo asa, para parecer que está realmente fora do contexto. Mas use a mão, as expressões, o sorriso para falar com o seu público, para falar com o seu aluno, com os seus receptores, para convidá-los a receber o conteúdo. Porque se você não usar a sua expressão corporal em um vídeo, dificilmente você será o interessante daquela imagem, dificilmente esse cenário aqui que está marcando uma TV do lado e um professor vão conseguir se dividir e você vai ficar dando atenção para aquela imagem, a pessoa vai ficar presa só nela, ela tem que chamar a atenção. Mas você é quem está difundindo o conhecimento, por isso, às vezes é necessário dar um passo para um lado, dar um passo para a frente e falar realmente com o seu aluno. Dúvidas técnicas sobre filmagem, né? Eu filmo de pé ou filmo deitado? Eu uso celular ou câmera? Que qualidade que eu coloco na minha imagem? Bom, muitas discussões acerca disso. Quanto a filmar de pé ou filmar deitado, é uma preocupação que está diminuindo bastante. O importante é saber aonde as aulas vão ser transmitidas. Ah, minha aula vai rolar no Facebook. Não, eu vou dar minha aula no Instagram, no Instagram TV. Não, eu estou usando só para fazer um videozinho curto para chamar a atenção dos meus alunos. Ah, vou mandar no WhatsApp. Pessoal, hoje, grande parte da população não usa mais computador. A maioria das pessoas usa celular. O celular costuma adaptar as telas quando o vídeo está de lado, quando o vídeo está de pé. Se você quer falar com pessoas que utilizam mais celular do que computador, alunos do ensino médio, por exemplo, eu indico que a gravação seja feita com o celular de pé. se você quer transmitir essa aula ao vivo, online, nos canais, assim como nós estamos transmitindo no Facebook, no Instagram e no YouTube, nós temos dois canais que preferem ali o horizontal, o celular deitado, que seria o Facebook e o YouTube. Por isso, optamos por essas aulas na posição horizontal. Você deve conhecer o canal que você vai transmitir sua aula. Isso vai mudar o quê? Sabe-se que os jovens, por usar mais celular, optam por vídeos em pé. até porque esses vídeos te dão uma proporção vertical da qual eles estão acostumados com as imagens em jogos, enfim, em diversos outros aplicativos que eles passam horas do dia utilizando. O próprio TikTok, que é uma rede social de vídeos que tem se viralizado em relação ao uso dos jovens, é de pé. Então, a posição vertical. Os jovens já estão acostumados com isso. Optem, então, se querem falar com eles por uma filmagem vertical. Se querem falar com pessoas que estão realmente focadas numa aula um pouco mais institucional, um pouco mais focada para professores, podem usar a posição horizontal. É muito questão de gosto isso, então é complicado ter uma posição da qual vocês vão optar. Câmera profissional ou celular? Eu sou adepto do uso do celular na maioria das vezes. Por quê? Praticidade. Ali eu já consigo gravar o vídeo, já consigo visualizar, já consigo escolher como editar e também já posso ter a possibilidade de publicá-lo por ali. Hoje, a maioria dos celulares tem uma câmera com uma qualidade legal. Só é necessário você conhecer bem o seu celular, posicionar ele com a luz, como eu disse antes, para ter uma noção se a imagem vai ficar boa ou não. Quanto à qualidade do vídeo, no nosso material que vai estar disponível para download, você vai ver que ali eu deixo bem especificado, são questões bem técnicas, então eu prefiro deixar ali para você entender. Mas, até como discutimos algumas vezes aqui dentro da universidade, a questão da qualidade é muito importante no seguinte quesito. se você produzir um vídeo em 4K ou em Full HD, dificilmente os seus alunos vão conseguir assistir porque vai ficar pesado, vai consumir muita internet, não vai rodar nos aparelhos, vai demorar muito para carregar e ninguém tem paciência de ficar esperando com que um vídeo carregue. Nós não temos, imagina então às vezes no dia a dia que você está mandando um material de aula. Então, por isso, a qualidade tem que ter o quê? Tem que ter uma estética, uma plástica, uma fotografia que vocês consigam visualizar, que vocês consigam entender que se consiga ler o que está escrito de repente, um slide atrás de você e você tem que utilizar, pessoal, essa qualidade para que você consiga também enviar esse material, publicar nas redes sociais num tamanho que ela aceite e também nos canais que vocês vão utilizar, os sistemas que estão sendo utilizados na sua instituição de ensino e também você tem que pensar que se esse vídeo estiver muito pesado, a internet não vai colaborar para que os alunos consigam assistir. Bom, dando seguimento, pessoal, vamos falar sobre vídeo minuto. eu tenho 60 segundos para convencê-los de que vídeo minuto é interessante. Eu vou utilizar primeiro os próximos 10 segundos a partir dos 50 segundos para mostrar para vocês que a relação de tempo é o mais importante quando a gente trabalha em vídeo minuto. Presta atenção. parece que passou uma eternidade, né? Foram só 10 segundos. Demorou bastante. Saibam vocês que em um segundo de vídeo nós conseguimos inserir até 10 segundos de informação. Não é nada especial, mas é isso mesmo. Em um segundo de vídeo você pode inserir muitas informações. Afinal, o que mais prende a atenção hoje das pessoas é a tela de um celular. E a gente sabe que ela emite determinadas quantidades de iluminação que fazem com que a gente redobre essa atenção. Então, pessoal, quando você usa o vídeo ao seu favor, você consegue transmitir muito mais informações do que imagina. Por isso, o vídeo minuto é tão importante para que vocês possam utilizá-lo de uma forma prática, criativa e educacional. Em um minuto você conseguiria inserir 10 minutos de informação que você teria às vezes em sala de aula, que estaria dividindo a atenção com os outros colegas, com os outros barulhos, com o recreio, com vários e vários momentos que os alunos às vezes nem querem prestar atenção na aula, com o próprio cansaço. E quando ele se posiciona sobre um vídeo, ele se dedica sobre aquilo. Por isso, o vídeo minuto é tão importante. Esses 10 segundos de silêncio demoraram muito. Parece que aqueles 10 segundos foram muito mais demorados do que esses últimos segundos que eu conversei com vocês sobre esse assunto. Bom, voltando ao vídeo minuto e falar sobre as técnicas dele. O que nós temos que ter nesses vídeos minutos? Regras não são realmente para serem totalmente seguidas quando a gente fala de vídeo, porque todos os dias os meios estão mudando. Mas existem técnicas que são sim infalíveis. A maioria dos professores vai conhecer quem está ali no canto. Então, o humor é o primeiro quesito que a gente tem que ter. E não é palhaçada ou brincadeira apenas. Eu falo de humor, de você realmente brincar com quem está do outro lado e mostrar que conhecimento é algo positivo, é algo divertido e que você vai difundir isso na vida da pessoa para que ela receba aquilo de uma forma boa. Todos que estão assistindo têm aí na cabecinha de vocês algum sonho, alguma meta, algum objetivo. Ninguém quer trabalhar em algo que não gosta. Ninguém quer estudar algo que não gosta. Ninguém vai se dedicar na escola para estar ali na escola e depois fazer alguma coisa que não venha ser aquilo que ele queria fazer. Por isso, mostre que o conhecimento é bom, mostre que ele é divertido. Faça com que os seus alunos e receptores dos vídeos se interessem por ele para que eles possam ter aquilo de uma maneira mais fácil de ser absorvida, que eles tenham aquilo de forma inteligível para eles e que eles venham a perceber que aquilo é fácil de ser interpretado e que vai trazer algo bom para eles. Segundo quesito, surpresa. Isso mesmo. O vídeo minuto precisa surpreender. Existem muitos professores, eu vou até deixar alguns exemplos no material de apoio para vocês baixarem depois, em que professores usam mágica em sala de aula e em um minuto eles ensinam diversos conteúdos brincando com mágica. Os vídeos que vão estar lá servem para vocês se inspirarem. Podem até aprender as mágicas e usar também nas aulas de vocês. Por que tem que ter o fator surpresa? Se é apenas mais um vídeo de uma aula, dificilmente eu vou parar para assistir porque eu já vi isso e tudo que a gente já viu a gente deleta. A gente dificilmente vai assistir o mesmo vídeo mais de uma vez. Então usem o fator surpresa a favor de vocês. Comoção e inesperado. Já vou explicar o que é isso já já num exemplo que tem logo a seguir. Mas a comoção é a ideia de que vocês venham comover os alunos. Explicar para eles o porquê que isso é bom. Para que eles têm que mudar o comportamento deles e entender aquele conteúdo. Quão isso vai ser interessante na vida deles. Eles têm que se comover com a causa deles mesmo, não com a sua causa, mas sim com aquilo que eles buscam através do conhecimento. E o inesperado é usar o inesperado mesmo. É de repente você está no meio de uma aula, de um vídeo, conversando, falando com o seu aluno e imita um som, chama atenção, fala mais alto, faz com que ele preste atenção no professor. Em vídeo, o inesperado pode ser usado também nas edições que a gente pode passar para vocês ali com os editores de vídeo no final que vocês podem brincar com essa comunicação. 10 segundos de atenção, por favor. Por quê? Os primeiros 10 segundos e algumas pessoas já dizem que são os primeiros 5 segundos do vídeo, são o mais importante. Se nós não prendermos a atenção de quem está nos assistindo nesse tempo, dificilmente a pessoa vai continuar atenta e vai se tornar um receptor apto a entender aquilo que você está falando. Então, a atenção da pessoa precisa ficar presa nos primeiros 10 segundos. Por isso, no vídeo minuto, esses 10 segundos são essenciais. Comece o vídeo sorrindo, falando, apontando, mostrando o seu tema, explicando quem você é ou, sei lá, surpreenda, como eu falei. Você pode entrar disfarçado, pode usar uma fantasia, você pode emitir algum som, você pode brincar realmente com esses 10 segundos para que as pessoas fiquem presas ao assunto. E não se esqueçam do call, desculpa, do call to action. O que seria isso? O CTA, como é chamado na teoria. Será a ideia que eu passei para vocês em algum momento de prestem atenção, venham comigo, acessem o material dessa aula depois do vídeo estar disponível para vocês, que vocês assistirem vai estar o link disponível para vocês e vocês vão poder baixar. É um botão de ação, como a gente costuma chamar. Vocês podem falar para os alunos de vocês, leiam o livro tal, assistam a série tal, vejam tal documentário, procurem-me através do e-mail. Então, você tem que chamar a pessoa para que ela fale com você após o vídeo. Afinal, o conhecimento não para. Você passa uma informação, a pessoa recebe a informação e ela tem que interpretar aquilo. E depois disso, ela tem que dar continuidade. Então, o call to action é muito importante para que você faça com que isso tenha continuidade. E por fim, links. No vídeo minuto, sim, o minuto é muito tempo para vídeo, como eu falei, mas ao mesmo tempo é pouco para que você dê continuidade no conhecimento. Links não são meramente os links que o pessoal pode clicar, tá pessoal? Você pode colocar lá na sua rede social um link para ele dar continuidade, como eu falei, chamar ele para aquele botão para ele clicar e tudo mais. mas os links, eles têm que ser feitos também com outros conteúdos. Vocês podem falar, assim como eu falei no começo do vídeo, iluminação é importante, mas você tem que se posicionar. Então, faça os links também com conteúdos de outras aulas, com conteúdos que vão vir depois, para que os alunos possam entender que aquilo vai ter continuidade, que não é meramente um videozinho que está jogado em algum canal para que ele possa assistir. Bom, como eu falei antes, nós temos aí um pouquinho de inesperado. Essa cena marcou um dos comerciais que foi mais premiado em 2019. O vídeo começava assim, uma furadeira furando um celular ali, dava um desespero e cortava a cena e começava a aula. Então, pessoal, desculpa, começava o comercial. O que isso significa? Era um videozinho bobo, uma furadeira furando um celular que despertou a curiosidade das pessoas. E em cima disso, as pessoas que começaram para assistir aquele vídeo da furadeira, não perceberam quando elas viram, elas assistiram um comercial inteiro de quase dois minutos, porque elas ficaram presas no vídeo. 70% das pessoas que ficam com a curiosidade aguçada em relação a uma imagem vão continuar assistindo o vídeo. Por isso, provoque a curiosidade dos seus alunos. Aos professores dos conteúdos de ensino médio, expliquem o conteúdo de vocês, mas deixem os alunos curiosos. Por que eu tenho que aprender isso, professor? É a pergunta de todos os alunos. Usem isso ao seu favor. Falem com eles o porquê, expliquem onde eles vão usar cada fórmula da parte lá dos cálculos, expliquem para eles onde eles vão usar cada um dos tipos de verbos que existem e suas conjugações no português. Para os professores de todas as áreas, vocês podem explicar e é para o aluno perceber o quão importante todas as ciências na vida deles. Então, aproveitem isso ao seu favor. Eles já são curiosos. Quebre o ritmo, pessoal. Não a TV nem a câmera, tá? Ali é só para vocês entenderem que a gente tem que quebrar o ritmo. Muitas vezes eu começo alguma aula minha de vídeo falando num tom um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo e vou aumentando o tom, vou aumentando o tom. Lá pelas tantas eu dou uma acalmada porque alguém do outro lado que está assistindo vai estar tomando um café, vai ter trabalhado o dia inteiro, vai ter assistido uma aula na escola. Então, se você manter o mesmo ritmo, é muito ruim porque as pessoas vão ficar naquele vídeo, naquela sensação e não vão conseguir ter a atenção delas retomada em alguns momentos. Por isso, quebre o ritmo, comece a falar, se aproxime, abra as mãos, chame as pessoas, grite. Sim, você pode gritar, não muito, né? Para não assustar quem está, às vezes, do outro lado do vídeo. Mas, prenda a atenção do seu aluno porque se vocês não prenderem a atenção deles, não quebrar o ritmo, eles dificilmente vão conseguir permanecer em uma aula um pouco maior. Organização. Pessoal, necessário para todo e qualquer vídeo. Temos ali o Obama fazendo um selfie, para mandar para o pessoal quando ele fazia, quando ele foi presidente, por incrível que pareça. Ele realizava diversos vídeos e selfies e mandava para a sua equipe. O que você tem que fazer, então? Fazer que nem o presidente. Pensar em iluminação e tudo mais, mas, primeira coisa, tem meu roteiro. Qual vai ser o tema da minha aula? A minha foi vídeo aula e vídeo minuto. Eu cumpri o tema aquilo que eu falei. Então, tem o teu tema, organiza o roteiro. Meia folha, não exagera, não precisa escrever tudo o que vai falar. Você sabe o conteúdo. Então, só organiza aquilo que você tem que cumprir. Pode ser na forma de slides, pode ser uma folha na frente, que você tenha aquele roteiro para você não devagar ou sair do assunto e perder tempo de quem está também assistindo a sua aula. Depois, local e posição. Tudo o que eu falei para vocês em relação a filmagem, a iluminação, ao celular. Lembrem-se de gravar num local que não tenha pessoas passando, que não tenha distrações acústicas, barulho, janelas fechadas, ventilador e climatizador. Evitem que bata no microfone ou na câmera. Evitem que pessoas possam entrar na sala. Evitem barulhos, TV, celular, tudo desligado. Porque isso vai acabar tomando também o teu tempo depois de uma edição, de ter que recomeçar a aula, interromper a tua aula. Evitem também presença de animais, porque algumas aulas online que eu já assisti de alguns palestrantes nesses períodos aí, alguns animais invadiram as cenas. Então, procure um ambiente que você possa gravar a sua aula, se dê esse tempo. depois, teste e referências. Busque referências das pessoas que vocês gostam de ver as aulas. Podem copiar, mas copiem da sua maneira e faça testes. Se grave uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, mas se assistam. Façam os testes, façam pequenos vídeos de 30 segundos, um minuto e assistam, porque vocês vão se conhecer na frente da câmera e vão mudar o comportamento de vocês em relação a como se posicionam, a como falam, a como preparam os materiais de vocês. E, por último, praticar e assistir. O meu primeiro vídeo que eu fiz não foi legal. Então, assisti, pratiquei, assisti, pratiquei, fui para frente do espelho, fui para frente da câmera, que é melhor ainda você se gravar e parar para se ver. Eu costumo dizer que o melhor é você se gravar em um dia e se assistir no outro, porque você vai tirar um pouquinho daqueles preconceitos que você tem com você mesmo. Ah, minha camisa não estava legal, ah, meu cabelo não estava legal. Você tira um pouquinho desses preconceitos. se grava e no outro dia se assiste. Vale a pena fazer essa experiência. Bom, pessoal, falar sobre vídeo hoje em dia, quem vai trabalhar com aulas gravadas ou transmitidas, existem alguns recursos. Eu vou trazer para vocês bônus de editores para vocês entenderem como é que vocês podem trabalhar melhor essas edições de aula. Mas lembrando que não existe mágica, como eu costumo brincar com algumas coisas, você não vai ter um vídeo, vai pegar o seu vídeo e fazer uma mágica lá e o vídeo vai ficar legal. Às vezes, você vai fazer isso e vai parecer uma tolice, como essa mágica ridícula que eu acabei de fazer para vocês. E a ideia é chamar atenção, brincar, mostrar que estamos bem humorados nesse momento para ensinar a vocês e que vocês possam perceber que editor de vídeo não vai fazer mágica. Quem faz a mágica é quem está disparando o conteúdo na frente de uma câmera. mas temos alguns editores que podem ajudar essas brincadeiras, às vezes legendar o vídeo, alguma coisa assim. Existe o Filmora, existe o Viva Vídeo, o InShot e o YouCut, que vão estar nos materiais que vocês vão ter lá os links para baixar. São aplicativos para celular, alguns com sistemas pagos, outros com gratuitos, então vocês podem baixar e testar. Não tem como ensinar para vocês a usá-los. Eles se atualizam, eles se mudam, então é interessante que vocês possam baixar e usar, tá bom? Para baixar é de graça, pode usar tanto no iPhone quanto no Android e aí vocês vão poder usar eles para fazer esses testes nos vídeos de vocês. E no computador eu indico o OBS e o Adobe Premiere. Alguns computadores têm também o Windows Movie Maker, mas o próprio OBS é um pouco mais interessante. Estive estudando esse programa recentemente e acho que vale a pena vocês instalarem. Ele é gratuito, o OBS. O Premiere já é pago, mas no OBS vocês vão ter ferramentas tanto para editar como também para estar trabalhando os vídeos de vocês pessoal online, tá bom? Ao vivo ali e poder integrar algumas outras ferramentas. Bom, por fim, trago para vocês uma reflexão. Uma frase do Winston Churchill em que ele diz Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensine. Faça essa reflexão porque eu sei que muitos professores estão nos assistindo e muitas vezes os alunos não gostam de serem ensinados. Essa geração de hoje, eles estão muito acostumados a eu quero saber matemática, eu vou no YouTube e coloco ou dou um Google e pesquiso sobre aquela regrinha de português que eu nunca consegui aprender ou então a biologia tem dificuldade. Ah, mas eu vi um documentário no YouTube que fala sobre isso. Então, vocês professores têm que estar preparados para realmente difundir conteúdo e conhecimento. Querer aprender é uma motivação do aluno. A gente pode dançar junto no mesmo ritmo do motivo deles, mas cabe ao aluno também querer aprender. Então, muitas vezes eles não vão gostar de serem ensinados, a gente sabe disso, mas nós estamos usando todos os dispositivos e tecnologias que temos a nosso favor para nos aproximar. Por isso, como falei desde o começo, dialoguem com seus alunos, descubra aquilo que eles gostam e estejam cada vez mais aptos a falar a linguagem deles e aquilo que eles querem aprender. E aí, vocês vão conseguir inserir os conteúdos de todas as ciências que eles têm que obrigatoriamente aprender para depois se integrar nas profissões. Meus canais, pessoal, no Instagram, no Twitter, no Facebook estão disponíveis para vocês. É o arroba EPILHP, podem mandar dúvida direto para mim ou através dos canais da URI e eu estou à disposição para auxiliar vocês nos projetos de vídeo. Se alguém quiser trocar uma ideia um pouquinho mais aprofundada, mandar um vídeo para que eu possa dar uma analisada, bem tranquilo. Eu me coloco à disposição de você, professor, para que a gente possa fazer isso juntos. Tá bom? Valeu, muito obrigado e a gente se vê nas nossas URI Lives que estão acontecendo nos próximos dias. Quem quiser o nosso cronograma está no site fw.uri.br Um abraço e até a próxima.